meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro meu Pai, em favor dos semeadores deste ministério Senhor ô meu Pai, proteja, abençoa e dê a Tua direção meu Pai, que tudo que Ele venha fazer seja para honrar e glorificar o Teu nome Senhor que seja vista a diferença entre Ele e aqueles que não Te servem Senhor, é o que eu Te peço meu Deus, em nome do Senhor Jesus meu Pai que cada semente que Ele semear neste ministério seja multiplicada por milhares de vezes mais Senhor para que fique sabido a diferença entre aqueles que Te servem e os que não Te servem Senhor é o que eu Te peço meu Deus, em nome do Senhor Jesus e já Te agradeço Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga graças a Deus, graças a Deus